Amém querido, Salmo 78, vamos lá Diz assim, escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos as palavras da minha boca Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade O que ouvimos e sabemos e os nossos pais nos contaram Não o encobriremos aos nossos filhos, não encobriremos aos seus filhos Mostraremos a geração futura, os louvores do Senhor Assim como a sua força e as maravilhas que faz Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel A qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos Para que a geração vindoura a soubesse, até os filhos que ainda haveriam de nascer E eles, por sua vez, a contassem a seus filhos Então poriam em ordem a sua esperança Poriam, perdão, então poriam em Deus a sua esperança E não se esqueceriam das obras de Deus Mas guardariam os seus mandamentos Amém? Guardariam os seus mandamentos Vamos ler outro texto Deuteronômio capítulo 4 Deuteronômio capítulo 4 E o versículo 9 Diz assim Então somente guarda-te a ti mesmo E guarda bem a tua alma Para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram Para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida Ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos Vamos ler ainda outro texto Vira a página Deuteronômio capítulo 6 Versículo 5 Diz assim Versículo 4 Ouve Israel o Senhor O Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração De toda tua alma e com toda tua força Capítulo 6 Versículo 6 Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração Tu as inculcarás a teus filhos e delas Falarás assentado a tua casa Andando pelo caminho Deitando-te E levantando-te Amém? Você já viu como Deus diz as coisas para você E diz Não vai parar em você Você vai falar para os seus filhos Você vai falar para os seus filhos Vai ensinar os filhos dos teus filhos Dos teus netos É tão importante você dar continuidade Amém, querido? Toma o seu lugar Por favor, fique atento Louvado seja Deus Eu e o Reuel estamos só no osso Né? A gente estava em Araçatuba Na quinta e na sexta de manhã E na sexta noite Sábado de manhã e de noite Em São José do Rio Preto E foi mais do que pregações Foi intenso Foi um romper assim Sobrenatural Deus rasgando os céus No interior de São Paulo Foi muito maravilhoso O que Deus está fazendo, irmãos Não tem explicação Para o que Deus está fazendo Amém? Deixa eu só contar isso Um pouquinho para você A gente tem andado na nação E tem visto uma coisa Focos de avivamento Em todos os lugares Eu não estou falando de animação Estou falando de avivamento Pessoas desesperadas por Deus Irmãos, só um avivamento Pode trazer reforma E conserto a essa nação E eu vejo que é por isso Que o Senhor está fazendo isso Nós temos andado no Brasil E a gente tem visto Focos de avivamento Não tem mais monopólio Com igreja nenhuma Não tem mais monopólio Ninguém mais pode bater no peito E dizer Aqui é a cidade do avivamento Aqui é a terra do avivamento Não O Senhor está levantando pessoas Em todos os ambientes Amém? Ontem em São José do Rio Preto Foi sobrenatural Nós alugamos um clube lá Alugamos o som Alugamos o clube E fizemos um evento lá Para toda a cidade Várias igrejas Vários ministérios reunidos Vários pastores de várias cidades Foi sobrenatural O que Deus fez Nós pregamos assim No culto da manhã Nós falamos assim Uns 40 minutos Depois não deu mais Para falar Veio um som E tomou aquele ambiente E os pastores Começaram a sair do lugar Vem para frente Chorando Alguns gritando Outros pulando É um misto De sentimento Né? E Deus tem feito isso Amanhã de manhã Eu, o pastor Lapa E uma equipe Estamos indo Em São Paulo Nós vamos levar Uma palavra Dentro da Câmara Legislativa Do Estado De São Paulo Para os deputados Estaduais Para o governador Do Estado De São Paulo E vamos com Pelo menos Mil pastores Vão estar lá Fomos convidados Para dar uma palavra Lá Deus tem feito Irmãos Estamos indo Com muita humildade No nosso coração Não vamos lá Falar mal Da nossa nação Estamos indo lá Falar que Deus É bom Amém? Não é mané Que nem nós Aqui do vassourão Amém? Estamos indo lá Falar Do amor de Deus E falar a eles Olha O avivamento Ou melhor A cura da nação A restauração Da nação Não vem da esquerda Não vem da direita Não vem do centro Ela vem de cima Aleluia Amém? Vamos falar sobre o Salmo 128 Bendito é o homem Que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Do trabalho das suas mãos Ele comerá Feliz ele será E tudo lhe irá bem A sua esposa Será como uma videira frutífera Aos lados da sua casa Seus filhos serão como Plantas de oliveira A roda da sua mesa Assim é abençoado O homem que teme ao Senhor Desde agora E para sempre Importa ele Onde estiver Seja ele um atleta Seja ele um político Seja ele um doutor Seja ele um comerciante Seja ele um industrial Seja ele um caminhoneiro Seja ele um pedreiro Se ele teme ao Senhor Ele pode remir O ambiente Que ele está Inserido Em nome de Jesus É isso que cremos E é sobre isso Que vamos falar Aleluia Ore por nós Irmãos Ore amanhã Se você lembrar Dez horas da manhã Nós vamos sair muito cedo Nós íamos de carro Hoje à noite Está indo uma equipe Daqui hoje Hoje à noite De carro Pastor Ulisses Está indo com uma equipe Hoje de noite E aí pastor Lapa Vamos amanhã Um irmão Vem nos buscar Com o avião dele E nós estamos embarcando Amanhã de manhã Eu lá Para o Reuel Reuel vai Vamos dar uma chapadinha Lá também Não vamos Não vamos Vamos dar um cheirinho Claro Vamos atrair a presença Vamos cantar lá A alegria Está Claro Que nós vamos Aleluia E nós estamos indo lá Para isso Amém irmãos Ore por nós Ore por nós Temos o encargo Do Senhor Para fazer isso Amém Quando eu li Salmo 78 Hoje à tarde Eu estava pensando nisso O que eu falei Para vocês Vocês não podem parar Em vocês Quando eu vi essas crianças Hoje aqui falando Meu pai é isso Meu pai é aquilo É Eu nunca gostei Dos dias dos pais Porque meu pai Foi embora de casa Eu era menino Eu tinha 13 anos de idade Então o dia dos pais Natal Essas festas assim Eu estava sempre doido Em algum canto É Não sei Eu acho que eu já me drogava Para esquecer esses dias E na mocidade E depois Na juventude Já Como homem Já Eu nunca Eu nunca gostei muito Do meu pai Na realidade Quando eu não conhecia Jesus E meu pai Já brigamos Assim Já puxei faca Para ele Assim Na realidade Eu queria Eu queria morto Pelo que ele produziu Na nossa casa E depois Então eu aceitei Jesus Eu aceitei Jesus Então eu achei Agora eu preciso Perdoar meu pai E eu fui na casa dele E falei Para ele Ele disse Olha eu perdono você Me abraça aqui Me beija Te amo Mas eu confesso Mas eu confesso Para você Que agora Tinha mudado Meu projeto Já não era Mais matá-lo Mas era pregar No seu velório Como pastor Porque agora eu sou crente Então Matar seria muito agressivo Mas pregar no velório Seria uma bênção Não é? Porque eu ia dizer Esse homem aqui Não faz que nem ele fez não Estava tudo Eu já tinha até o tema Da mensagem Aleluia Mas No ano de 2001 Num retiro de casais Aqui do ministério Mevã Você já era crente Luiz? Não Eu era pastor Eu tive um encontro Com a paternidade de Deus Eu fui livre Irmãos Eu confesso Para você Que eu fui livre Naquela tarde Ali no hotel Marambaia Em Cabeçudas Ali tinha uns 80 90 casais Aqui da igreja E o casal Que veio ministrar Disse A gente pode orar com você? Eu digo Pode E entramos no quarto Para orar E ele disse Nós queríamos que você orasse Orasse pela sua família Eu comecei a orar Pela minha mãe Orar pelos meus irmãos Orar pelos filhos Orar por tudo Mas pelo meu pai Eu não orei Aí aquele pastor Olhou para mim E disse Você não quer orar Pelo seu pai? Eu percebi Que você não orou Pelo seu pai Eu disse Não, mas meu pai Está legal Porque essa foi A escolha dele Então Para mim Estava tudo bem Com ele Porque essa foi A escolha Que ele fez Ele escolheu Viver isso Só que nós Esquecemos Que as nossas Escolhas Elas afetam Para sempre A nossa geração E por isso Irmãos Nós temos que Estar conectados Com Deus Para restaurar As nossas gerações E quando eu Comecei a orar Pelo meu pai Naquela tarde De um sábado De uma sexta-feira Tarde De um retiro De casais Aquele dia Eu pude entender Deus como pai Aquele dia Nasceu Realmente O ministério Meiovão De paternidade Nasceu As revelações De paternidade Porque eu fui liberto Eu estava preso A um sentimento A uma decepção E sabe que Quando você é criado Sem pai Você tem dificuldade De ver Deus Como pai E você está Sempre tentando Impressionar a Deus Pelo serviço Ou pela sua Espiritualidade Você está Sempre tentando Impressionar a Deus Com as suas Conquistas E eu confesso Que dali por diante Deus começou A mexer na minha vida E hoje Eu tive o privilégio De poder ligar Para o meu pai Dizer Pai Ó Dizer para você Que eu amo você Você É uma bênção Né Eu ainda quero Pregar no velório dele Mas não mais do jeito Que eu queria Até porque O ciclo correto É os filhos Enterrando seus pais Não os pais Enterrando seus filhos O ciclo correto É esse Irmãos E pensando nisso Hoje à tarde Veio esse texto No meu coração Salmo 78 Nós não vamos encobrir O que nós recebemos E diz assim Ele estabeleceu Um testemunho a Jacó E pôs uma lei Israel A qual ordenou Os nossos pais Que fizessem conhecer Os seus A seus filhos Para que a geração Vindoura Soubesse Até os filhos Que ainda Haveriam de nascer E eles Por sua vez Contassem A seus filhos Então poriam Em Deus A sua esperança Sabe o que Esse texto está dizendo Ensine seus filhos A amar a Deus Além de Deuteronômio 4 9 A Bíblia está dizendo A mesma coisa Ensine seus filhos A amar a Deus Às vezes a gente Ensina tantas coisas Para os nossos filhos Ensinamos eles A fazerem negócio Ensinamos a andar De bicicleta Ensinamos A brigar Ensinamos A discutir Ensinamos A ser fortes No caráter O que nós Precisamos ensinar De verdade É ensinar Os nossos filhos A amar a Deus Lá em Deuteronômio Onde a gente leu No capítulo 6 Versículo 4 Ele diz Olha O Senhor é o único Deus Ouve O Senhor é o único Deus Ele diz Então ame-o De todo o teu coração Com toda a tua alma E com toda a tua força E encuca isso Nos teus filhos Ele está dizendo o seguinte Ensina Teus filhos A amarem a Deus Quando eu vi Aquelas crianças Sentadas naquela potrona E falando dos seus pais É exatamente isso Que eles pensam Dos pais Hoje eu queria falar O coração dos homens O recado para nós Do Senhor Irmãos É Anda na minha presença E ser Perfeito Deus não está pedindo Para você ser perfeito Antes de andar Na presença dele Porque o único lugar Que você pode ser perfeito É na presença de Deus Porque é a presença de Deus Que torna a imperfeição Perfeita Na presença de Deus O ruim fica bom Na presença de Deus O triste fica alegre Na presença de Deus Aquele sem destino Ele além de ter destino Ele começa a dar destino A seus filhos Eu não sei o que te trouxe até aqui Eu não sei Os percalços Que você viveu na sua vida Talvez Alguns de vocês Já não tem mais Nem a primeira família Mas eu não vim aqui Para condenar você Eu vim aqui para dizer Ame ao Senhor E o Senhor vai conduzir A sua vida Ame ao Senhor Ensine os seus filhos Hoje O nosso pai aparece aqui Uma vez por mês Ele vem uma vez por mês Aqui na igreja No café De pastores Ele vem E é tão interessante Porque Hoje Eu já tenho seis netas E certamente Ele não sabe o nome de todas Esses dias O filho do Júnior Falou para ele assim Ele disse O Júnior falou para ele Dá um abraço No teu avô aqui rapaz Ele disse Se ele é meu avô E tudo isso Como é meu nome O menino esperto E eu sei que ele deve Sofrer com isso Porque foi a sua escolha Isso não diminuiu O nosso amor por ele Porque hoje nós conhecemos Jesus E Jesus Nos ensinou a amar E tem um texto Na Bíblia Que diz que Se os pais Não convertem O coração dos filhos Deus vai converter Deus vai converter o coração Dos filhos aos pais E dos pais aos filhos Esses dias O nosso pai Ligou para o Ulisse O Ulisse é o mais carinhoso De nós três É o pegajoso O pastor chorão Ele ligou para o Ulisse Para pedir conselho Ele disse Eu precisava conversar com vocês Reunir vocês Para me pedir uns conselhos Estou precisando de ajuda De conselhos Então Você vê que o ciclo mudou Você perde Você vê que Que Deus nunca perde a viagem Ontem eu estava em São José do Rio Preto E um casal me procurou No começo da reunião Que queria conversar comigo E aí Era muito corrido Porque a gente prega de manhã Descansa um pouco à tarde Para poder falar à noite de novo A voz não aguenta É muito intenso Mas eu levei aquele casal Eu disse Eu estou hospedado na casa Do pastor Medina Você quer ir almoçar com a gente? A casa nem era minha Eu convidei o cara para almoçar E aí levei eles juntos Ele e a esposa E chegando lá Nós fomos numa salinha Para conversar E Deus começou a me dar O coração deles E eu descobri uma coisa Eles Não se davam com os pais E eu disse Para aquela mulher Eu disse Você tem um problema Com o seu pai Ela começou a chorar E disse Eu tenho Como você sabe Eu disse Porque tudo que você está me contando São só manifestações De uma pessoa Que não recebeu afeto de pai Como é que você sabe Eu disse Porque eu vivi isso Sabe o que eu aprendo aqui Que Deus faz a gente viver Algumas coisas Para a gente poder ser remédio Para os outros Amém? Você não é um doente Carregando Uma decepção Carregando Uma carência Amém? Você se tornou Um antídoto Para salvar Muitas famílias Amém? Porque você agora Tem o Espírito De Deus Você não é um doente Que vai ficar Lambendo ferida Todos os dias Todos os dias Irmãos Todas as semanas Nós estamos diante De milhares de pessoas Chorando Rindo Pessoas Jogadas ao chão Porque ouviram A palavra do Evangelho Eu não tenho tempo Para ficar lambendo As minhas feridas Porque eu entendi Que A sua pior guerra Se torna sempre O seu maior ministério Amém? Talvez você esteja aqui hoje E você não teve Um bom relacionamento Com o seu pai Talvez você É órfão de pai vivo Talvez Às vezes Até por causa Da religião No caso da pessoa Que eu conversei ontem Os pais Cortaram o relacionamento Por causa da religião Porque a menina Saiu da igreja Cortou o cabelo Então os pais Não quiseram mais Você vê que até a igreja Pode atrapalhar No relacionamento E eu conversei Com aquele casal ontem E disse Olha Amanhã é dia dos pais Compre um presente Bonito Vai lá visitar Seu pastor Mas não recebe Eu disse Abraça Beija Irmão Ninguém Ninguém Pode reagir Na primeira vez Na segunda Mas insiste Amém? Insiste Tem muita gente Que depois que vem Para a igreja Cortou o relacionamento Com a sua família Porque é filho De um pai Que bebe É filho de um pai Que agride a mãe É filho de um pai É... Que não tem compromisso Com a sua casa E aí você agora Virou para crente Então você diz Ah, sabe de uma coisa Eu agora Eu também A família É a família da igreja Família de Deus Não Vai lá Você é só o ponto de contato Amém? Você é o ponto de contato Para salvar a sua casa Amém? Pastor Mas e aos meus pais Que me... Seja pai agora Amém? Exerça paternidade Quer saber de que eu penso Ontem nós tivemos Uma situação aqui na igreja Parece que O pastor Israel Teve seu filho Ontem seu filho Foi atacado Uma enfermidade Ele foi De madrugada Levar o filho no hospital E eu tinha chegado Do culto E sempre que eu chego Da reunião Eu vou dar uma olhada Para ver como é que está A casa A família Afinal de contas Nós vamos ir em muitos lugares Mas as nossas coisas Estão aqui A família está aqui Está todo mundo aqui E aí eu vi ali No... No seu WhatsApp Que tinha Uma situação Olha eu estou no hospital Com meu filho e tal Ora aí todo mundo e tal Isso amém E depois No mesmo WhatsApp Dizia Não já está em casa O que que era? Nada Tinha nada Um ataque E na hora Veio uma palavra No meu coração Sempre que Deus pede Isaac Na realidade Deus não quer Isaac Deus quer Abraão Sempre que Deus Toca no filho Na realidade Deus não quer o filho Ele quer o pai Amém? Na realidade Deus não Quando pediu Isaac Deus não queria Isaac Porque Isaac Já era de Deus Como assim? Os filhos são herança Do Senhor Deus sempre que pede O filho Ele quer o pai Amém? Por quê? Porque o pai Ele é geracional Quando o Senhor Vai ungir Davi Ele não manda Samuel Na casa de Davi Ele não diz Samuel vai lá Na casa de Davi E unge ele E rei para mim Não Ele diz Vai na casa De Gessé Ou seja Vai na casa Do pai É o pai Sempre que Atrai a unção Para a sua casa Irmãos Um homem reposicionado Na sua casa Como pai Como marido Ele vai ser sacerdote Na sua casa As guerras Sempre vão passar por ele Um homem ajustado Na sua casa Um homem que tem O coração de Deus Na sua casa É um homem que vai Dar destino É exatamente O Salmo 128 Que nós lemos Bendito é o homem Que teme ao Senhor E anda Nos seus caminhos Do trabalho Das suas mãos Ele comerá Feliz Ele será E tudo Lhe irá bem A sua esposa Será como? Uma videira Frutífera Aos lados Da sua casa A videira Produz uva A uva é para fazer vinho Vinho na Bíblia Representa alegria Sabe o que a Bíblia Está dizendo? Que a mulher De um homem De Deus De um homem Alinhado Com o coração De Deus É uma mulher alegre Essa é boa oportunidade Para você beliscar Sua esposa Dizer sorria Meu amor Aleluia Sorria Meu amor A mulher De um homem De Deus Um homem Que está Com o coração Alinhado Com Deus É uma mulher Alegre É uma mulher Feliz Pode ter momentos De crise Porque todo Lar tem crise Eu não acredito Naquele casamento Que diz A gente nunca Brigou Aí quando vai Brigar Não sabe Não aprendeu A brigar O azar O azar Está há 30 anos Brigando E não aprendeu A brigar A brigar Que serve Que serve Para iluminar Para fazer o alimento Para ungir Para separar Quando diz Que o homem Que teme ao Senhor Seus filhos Serão como plantas De oliveira Porque a Bíblia É pai e filho Trabalhando juntos Amém A Bíblia Não é um filho Que veio E dividiu A igreja Do pai Não A Bíblia É um filho Que veio Continuar O trabalho Do pai E ele disse Meu pai Trabalha E eu também Trabalho A Bíblia É isso Amém Irmãos Aleluia Um pai Em casa É ele Que dá Diretiva É ele Que apaga O incêndio Amém Um pai Em casa Ele ensina Sobre Jesus Ele diz sempre Que o melhor De Deus Não está por vir A gente está Sempre esperando Algo Parece que a gente Está sempre Esperando algo Vai na igreja Vamos lá Porque eu queria Que Deus falasse Comigo Deus está falando Com você Há tantos anos Deus fala Com você Todo dia A gente está Sempre esperando Uma promessa Irmãos O melhor De Deus Não está Por vir O melhor De Deus Já veio O melhor De Deus É Jesus Já está Aqui Emmanuel É o Deus Presente É o Deus Conosco Amém Irmãos Aleluia Você precisa Ter uma Revelação Disso Que o melhor De Deus Já está Presente Isso é Uma realidade Não é Uma promessa Alinhe a sua Vida Com aquilo Que ele Já fez Ensine Os seus Filhos Quem ele É Deixe Deixe Na sua Casa Então Você Entenderá Ele Melhor Quando Você Vê Ele Presente Quando Você Não Trata Na terceira Pessoa Quando Você Trata Deus Presente A gente As vezes Está No culto Como se Ele Não Estivesse Ali A gente Tem que Esperar Mais Uma Música Mais Uma Pregação Como se Deus Não Estivesse Ali Estamos Sempre Esperando Algo Que Nós Já Temos Aleluia O Espírito Santo Irmãos Ele Já Foi Derramado Ele Vem Sendo Derramado Diariamente Amém Irmãos Há dois mil Anos Atrás Naquele Cenáculo Quando Ele Desceu Como Fogo E Aquelas Pessoas Começaram A orar Em outras Línguas Sim Cento E Vinte Homens Que Estavam Ali O Espírito Santo Já Veio Ele Não Vai Vir Ah Meu Deus Ele Já Veio Ele É Uma Realidade Ele Está Presente Aqui Agora Esse É o Trabalho Do Pai É Deixar Claro Para o Filho Uma Vez Eu li Um Livro Chamado Caçadores De Deus Quem Já Leu Esse livro Muito Bom E Esse Livro É Tão Interessante Que Numa Das Páginas Fazer Eu Vivi Isso Na Minha Casa Vivi Isso Na Minha Casa Depois Eu Até Me Lembrei Do Livro Isso Aqui Eu vivo Em Casa Quando A gente Começou A fazer As Pequenas Viagens Aqui A gente Viajava De Praiana De Catarinense De Reques É Pegava Aqui Pegava Nos interiores Aqui Pegava Rainha Ela Viagem Internacional Pra Taió Pra Gaspar Meu Deus Pregar Em Gaspar O dia Primeira viagem Que eu fui Eu corri Na Casa Do Lapa Eu Tava Na Igreja Da Irmão Vanira Quem Lembra Da Irmão Vanira Irmão Hoje Eu Vim Rasgar O Coração Não Vim Pregar O Evangelho Não Vim Falar De Pai Amém Tá Na Igreja Da Irmão Vanira Aí Tinha Um Pregador Ali Ele Diz Assim Eu Olhava Aquilo Com a Bolsinha Terninho Meu Deus Isso É Meu Ministério Pregar O Evangelho Eu Vou Pregar O Evangelho Aí Ele Olhou Para Mim E Diz Tudo Bem Eu Estou Indo Agora Fazer Uma Conferência Em Gaspar É Gaspar Taió Salete Meu Deus É Tudo Que Eu Desejo Na Vida É A Minha Vida Aí Ele Diz Você Só Precisa Arrumar Um Dinheirinho Porque A Passagem Do Andes Eu Tenho Que Comprar Aí Amigo É Coisa Para Se Guardar Aí Eu Corri Na Casa Do Lapa Aproveitei Que A Irmão Varia Tinha Igreja Na Rua Do Lapa Aí Eu Fui Convidado Ele Me Deu 50 Reais Ele Me Deu 50 Lembra Disse Lapa Nós Congregávamos Na Nova Jerusalém Pastor Lapa Me Deu 50 Reais E Eu fui Menino Pensa Negócio Botei Minha Bolsinha Também Tinha Uma Malinha Eu Não Tinha Um Terninho Mas Botei Minha Malinha E Aí Fui No Primeiro Culto Aqui Em Gaspar Pegamos O ônibus Aqui De manhã Não Pegamos O ônibus Aqui A tarde Dormimos Em Gaspar E Pregamos A noite No outro Dia De manhã Irmão Chegamos Em Gaspar Ali Assim Igreja Lotada Lotada Tinha Umas 35 Pesso Assim Gente Saindo Pela Janela Loucura E Eu Lá E Aí O irmão Que me Levou Ele Judeou Um Pouquinho De mim Sabe Pega Minha Bolsa Agora Digo Pego E Pegava A bolsa Faz Isso Faz Aquilo E Eu Fazia Tudo Pega Água Lá Para Me Pego Pego Tudo Pego Tudo Que Você Quiser Deixa Eu Dar Uma pregadinha E Aí Eu preguei Oito Pessoas Aceitaram Jesus Três Caiu Endemonhado Sim E Dois Foi Batizado Com o Espírito Santo Eu Liguei Para Casa Na Hora Peguei A Ficha Telefônica Fui No Orelhão Liguei Para Pastor João Rosa E Para Lapa Tu Não Acredita Não Vocês Não Acreditam O que Está Acontecendo Aqui Aí Eu Já Dei Uma Aumentadinha Era Oito Eu Já disse Que Era Dezoito Mas Porque Tem O Evangelista E Tem O Evangelástico Né Eu Disse Dezoito Pessoas E O Espírito Santo Se Fala Verdade Não Não Foi Dezoito Foi Oito E Eu Fui Dormir Aquela Noite A gente Dormiu Foi Dormir Em Blumenau Aí Chegou Em Blumenau Na Casa Lá E Aí A Irmã Deu Um Colchão Para A gente Eu Peguei Um Colchão Desci No Porão De madrugada Deu uma chuva Começou a entrar água Debaixo da porta Blumenau Você sabe Né Irmão E Aí Começou a molhar Aquele colchão E Eu Não Dormi Aquela Noite Eu Fiquei Trocando Colchão De Canto Em Canto Molhava Tudo Mas Eu Estava Apavorado Eu Queria Pregar Pregamos Em Blumenau Aquela Noite Tinha Um Pouco Mais De Pessoa Tinha Trinta E Quarenta Uma loucura Depois Nós Fomos Para Tayhó Aí Tayhó Não Tayhó Era uma Conferência Muito Grande Tinha Noventa Cem Pessoa Só que Nós Chegamos Lá O pastor Que me Levou O pregador Que me Levou Foi dormir E Eu Fiquei Na casa Do pastor Conversando Com ele A tarde E Eu Conversei Tanto Eu Estava Pilhado Porque Eu Orava Só Orava E Jejuava E Chegou De Noite Assim Na Igreja O pregador Vem pregar E ele Diz Assim Irmão Vamos Deixar Esse Moço Pregar Hoje Que era Eu Ele Olhou Para mim Diz Ele Mexe Com quem Está Quieto Irmão Eu Preguei Irmão Aquele dia Eu nunca Me esqueci Lá Em Tayhó Na Igreja Santas Missões Eu Preguei Sobre Pedro Foi Uma Loucura Foi Uma Loucura Aquele culto Não Acabava Mais Gente Gritando Aquele Irmão Vem De volta De Olhos Com Sem Falar Com De Raiva E Aí O pastor Deu Uma Oferta Para Ele E Ele Diz Poxa Eu Precisava Pregar Hoje Eu Peguei Meu Envelope Dei Todinho Para Ele Para Pegar Para Você Eu Não Quero Ofenda Não Eu Quero É Pregar Deixa eu te falar Uma coisa Você Viverá Por Aquilo Que Você Se Alimenta Se Você Se Alimenta De Coisas É Coisas Que Você Precisa Para Te Alimentar Para Você Viver Se Você Se Alimenta De Afeto Sem Afeto Você Não Vive Se Você Se Alimenta De Aventura Sem Aventura Você Não Vive Agora Se Você Se Alimenta Da Palavra De Deus Essa Palavra Não Vai Parar Em Você Ela Vai Passar Por Você Você Nunca Vai Ser Retentor Da Glória De Deus Você Vai Ser A Ação Da Glória De Deus Para Toda Terra Amém Pais Você Tem Uma Função Na Sua Casa Deixar Cristo Passar Por Você Para Tocar Suas Gerações Posteriores Irmãos E De lá Para Cá Daqueles Dias Para Cá Nunca Mais Parou Por Que Eu Realidade Tanto Faz Ter Trinta Como Três Mil A Realidade De Deus Pai É Pai Você É O Pai Seja Você Pobre Rico Preto Branco Seja Você O Patrão Ou Empregado Você É O Pai E Deus Conta Com Você Através De Você Da Continuidade Daquilo Que Ele Está Fazendo Amém O Que Nós Estamos Fazendo Hoje Não Vai Parar Em Nós O Que Começou Lá Em Taió Gaspar Salete Em Blumenau Em Luiz Alves O Que Começou Lá No Monte Ararate Lá Nos Macacos Lá Em Camboriú O Que Começou Lá No Rio Pequeno Em Camboriú No Brasil Para Cristo O Que Começou Na Irmã Vanira Na Irmã Jacira Nas Casas De Oração Na Irmã Maria De Jesus O Que Começou Nesses Lugares Não Vai Parar Aqui Vai Dar Continuidade Daquelas Crianças Que Vocês Ouviram Sentadas Ali Daqui A pouco Elas Que Vão Estar Aqui Com O Microfone Na Mão E Nós Vamos Estar Sentado Aqui Ouvindo Amém Esperando Alguém Levar A gente No Carro Depois Porque A obra De Deus É Assim Ela Não Para Numa Geração Agora Deus Conta Com Os Pais Para Isso Amém Querido A decisão Dos pais Elas Vão Afetar Para Sempre Seus Filhos Tem Um Pai Que Tomou A Decisão Errada E Ele Comprometeu Toda Sua Família Abra Comigo Josué Capítulo 7 Josué Josué Capítulo 7 Eu Não Vou Ler Tudo Porque O Texto É Grande E Eu Talvez Tenha Mais Um Ou Dois Textos Para Ler Mas Josué Capítulo 7 Conta A história De Acã Acã Foi Aquele Homem Que Escondeu Coisas Da Babilônia De Jericó Ele Escondeu Debaixo Da sua Capa Quando Eles Chegaram Em Jericó A cidade Era Grande Eles Venceram Jericó Depois De Jericó Tinha Outra Cidade Chamada Ai A Cidade Era Pequena Mas Em Ai Eles Perderam Eles Não Venceram Por Que Porque Havia Coisa Imunda No Seu Meio E É Tão Interessante Que No Capítulo 8 No Capítulo 7 No Versículo 8 No Capítulo 7 Perdão Josué Vai consultar O Senhor E pergunta Senhor Por que A gente Perdeu Ali em Ai E o Senhor Diz Porque Há Coisas Consagradas Em Vosso Meio E o Senhor Sabia Que Foi Acã Que Fez Isso Só Que O Senhor Não É Cagueta Deus Poderia Ter Apontado O Dedo E Ter Dito Foi Acã Que Pegou Coisas Que Eu Disso Para Não Pegar Interessante Fato Interessante É Bom Se Falar Disso A Lei Da Guerra Dizia Que Eles Poderiam Quando Eles Vencessem A Guerra Eles Poderiam Pegar O Despojo Da Guerra E Trazer Para O Acampamento Só Que Quando Chegou Jericó Deus Falou Para Eles Em Jericó Vocês Não Peguem Nada Interessante Porque A própria Bíblia Dizia Que A lei Da Guerra Você Poderia Trazer O Despojo Para O Seu Acampamento Mas Jericó Deus Disse De Jericó É O Contrário Vocês Não Peguem Nada Por Jericó Era a Primeira Cidade Da Terra Prometida Eles Entraram Na Terra A Primeira Cidade Que Eles Iam Conquistar Jericó E O Primeiro Já Tem Dono Você Não Pode Pegar Nada Do Primeiro Porque O Primeiro É Do Senhor Por Isso Que Quando Você Dizima Oferta Você Consagra A Primícia Você Consagra O Primeiro Quando Você Consagra O Primeiro Você As Prioridades Protegem Você No Resto Então Jericó Ele Disse Não Pegue Nada De Jericó Só Que Teve Um Homem Chamado Acã Que Pegou E Eles Foram Guerrear Em Outra Cidade E Perderam A Batalha Aí Josué General Do Exército Foi Perguntar Deus Por Que A Gente Perdeu Na Cidade Maior A Gente Ganhou E Agora A Gente Perdeu Por Que E Deus Disse Porque Há Coisas Consagradas Em Vosso Meio Agora Deus Sabia Quem Tinha Feito Isso Era Um Homem Só Deus Poderia Ter Apontado O Dedo E Ter Dito Foi Ele Mas Deus Não Deus Disse Assim Para Josué Faz Um Sorteio Aí Agora Eu Quero Que Você Leia O Versículo Com Capítulo 7 De Josué E O Versículo 14 Diz Assim Amanhã Vos Chegareis Segundo As Vossas Tribos A Tribo Que O Senhor Tomar Chegará A Família A Família Que O Senhor Tomar Chegará Por Casa E A Casa Que O Senhor Tomar Chegará Por Homem Deus Diz Para Josué Faz Um Sorteio Para Descobrir Quem É O O Cara Que Pegou O Que Não Podia Por Que Deus Não Falou Logo Foi Aquele ali Então Ele Disse Faz Um Sorteio Ele Deu Quatro Chances Ele Disse Primeiro Você Sorteia A Tribo A Tribo Que Caí Você Sorteia A Família A Família Que Caí Você Sorteia A Casa A Casa Que Caí Você Sorteia O Homem Deus Foi Dando Oportunidades Para Acã Se Consertar Mas Cada Sorteio Que Ia Chegando Perto De Acã Acã Escondia Mais Acã E Escondia Mais Ei Deus Não Está Apontando Para Você Dizendo Você Fez Tudo Errado E Agora Sua Família Se Perdeu Não Não É Isso O Propósito Aqui Nessa Noite É Deus Dizer Para Você Reconheça E Eu Posso Recomeçar Tudo De Novo Na Sua Vida E Fazer O Melhor De Deus Para Você Esse É O Trabalho Reconhecer Evangelho Para Isso Não É Para Me Condenar É Para Me Reconhecer Amém O Evangelho É Para Que Haja Concerto Por Isso Que Um Evangelho Raso Não Traz Concerto Queremos Construir Coisas Em Coisas Em Fundamentos Errados Nós Não Podemos Comprometer Os Fundamentos E Foi Fazendo Sorteio E Foi Chegando Perto Até Que Chegou Olha Aqui Versículo 18 Fazendo Chegar A Casa De Zabdi Homem Por Homem Foi Tomado Acã Filho De Carmi Filho De Zabdi Filho De Zerá Da Tribo De Judá Ele Era Da Tribo De Judá Então Disse Josué Acã Filho Meu Dá-me Peço Te Glória Ao Senhor Deus Israel Faz Confissão Perante Ele Declara Me Agora O Que Tu Fizeste Não Nos Oculte Respondeu Acã Josué Verdadeiramente Eu Pequei Contra O Senhor Deus De Israel Eis O Que Fiz Quando Vi Entre Os Despojos Uma Boa Capa Babilônica 200 Ciclos De Prata E Uma Cunha De Ouro Do Peso Dos Cinquenta Ciclos Cobiceios Tomeios Então Estão Escondidos Na Terra No Meio Da Minha Tenda A Prata Está De Baixo Da Capa Então Josué Enviou Mensageiros E Foram Correndo A Tenda E Realmente Estava Tudo Escondido Na Tenda A Prata De Baixo Da Capa Olha o que Aconteceu Tomaram Aquelas Coisas Do Meio Da Tenda E Trouxeram A Josué A Todos Os Filhos De Israel E se Puseram Perante O Senhor Então Josué E Todo Israel Tomaram Acã Olha Pegaram O Cara Que Fez Isso Filho Bois E As Seus Jumentos E As Suas Ovelhas E A Sua Tenda E Tudo Que Tinha E Levaram No Vago De Acor Disse Josué Porque Nos Perturbaste Hoje O Senhor Te Perturbará Então Todo O povo De Israel Os Apedrejou E Depois De Apedrejá Los Queimaram No Fogo Levantaram Sobre Ele Um Grande Montão De Pedra Que Permanece Até O Hoje A Decisão De Um Homem Exterpou Toda Sua Geração Da Terra A Decisão De Um Homem Porque O Pai Fez Uma Escolha Errada Imagina Deus Deu Quatro Oportunidades Para Ele É Como Se Ele Tivesse Dito Fui Eu Certamente Não Aconteceria Nada Se Ele Tivesse Dito Eu Errei Eu Fiz Isso Eu Pequei Certamente Não Aconteceria Nada Deus Foi Dando Oportunidades Para Ele Consertar Pai De Repente Não Teve Mais Jeito Ele Foi Descoberto Então O Senhor Disse Traga Ele Traga Seus Animais Traga Seus Filhos Suas Filhas Pega Suas Tendas Pega Tudo Que É Dele Põe Aqui No Meio E Apedrejem E Queimem E A gente Olha Uma Situação Dessa A gente Pensa Meu Deus Que Deus Mal Não Deus Não É Mal Deus Dá Sempre Oportunidade Para A gente Consertar A Escolha De Um Homem Colocou Toda Sua Família Em Risco Por Isso Pai Você É O Sacerdote Da Casa As Suas Decisões Elas Vão Afetar Seus Filhos Para Sempre Os Seus Negócios Você Que Faz Negócios Fora Da Sua Casa Às Vez Você Faz Negócio Enrola Todo Mundo Conta História Para Todo Mundo Não Paga Suas Contas Você Não Sabe Mas Você Está Afetando Seus Filhos Você Está Afetando As Suas Gerações Posterior Toda Vez Que Você Vai Lá Fora E Você Mente Para Fazer Um Negócio Você É O Pai Você É O Sacerdote Essa Essa A É A A É A Amém Todas As Decisões Que Você Tem Todo Engano Que Você Produz Toda Mentira Que Você Produz Toda Imoralidade Que Você Produz Não Pense Pai Se Você É Pornográfico Não Pense Que Seus Filhos Estão Livres Disso Quando Eles Crescerem Se Você Imoral Não Pense Que Seus Filhos Vão Ser Livres Disso Quando Eles Crescerem Você Está Afetando A Sua Casa Eu Vim Aqui Dizer Para Você Hoje Pai O Meu Recado Hoje É Para Os Pais Porque Eu Também Sou Pai As Minhas Decisões Hoje Não São Mais Por Mim As Decisões Minha E Da Iracy São Por Nossos Filhos São Pelas Nossas Netas A Nossa Aliança Está No Senhor Para Guardar A Nossa Casa Para Guardar Nossa Família Porque Nos Amamos E Amamos Tudo Que O Senhor Colocou Debaixo Desse Guarda Chuva Sim Pais Um Pai Posicionado Ele Vai Tocar Toda Sua Casa Todas As Decisões Pai Que Você Tomar Fora Do Seu Ambiente Você Afeta Seus Filhos Por Isso Um Conselho De Amigo Se Alguma Coisa Aconteceu Aqui Fora Vai Chegar Um Tempo Que Você Vai Ter Que Sentar Com Seus Filhos E Conversar Com Ele Sobre Isso Como Assim Você Precisa Guardar Sua Casa Acã Ele Escondeu Talvez A sua Esposa Nem Sabia Disso Imagina Quando As Crianças Vinham Na Mão Da Mãe E A Mãe Dizia Assim Vamos Para Lá Filho Por Que Não Sei Estão Chamando A Gente Toda Família Toda Família Foi Apedrejada Por Causa Da Escolha Do Pai Da Ganância Do Pai Então O Pai Quer Saber Seu Dia Não É Só Hoje Seu Dia Todos Os Dias Porque Todos Os Dias Você Vai Afetar Para Sempre O Seu Destino Amém Não Põe A vírgula Pai Onde Deus Colocou Um Ponto Final Não Põe A vírgula Onde Deus Disse Basta Resolva Agora Esse Problema Trabalhe Nele Agora Não Espere Mais Abra Comigo Gênes Capítulo 18 Eu Percebi Que Esse Texto Ficou Meio Tenso Vamos Mudar De Texto Vamos Alegrar Um Pouco Mas A palavra De Deus Ela Sempre Ofende A mente Para Revelar O Coração A Palavra De Deus Ela Sempre Traz Diretivas Corretas Para A Gente Amém Irmãos Sabe Que Deus Não Suporta É Um Coração Que Se Arrepende Um Homem Arrependido Eu Não Sei O Que Aconteceu Na Sua Vida O Que Produziu O Que Você Fez Todos Nós Pecamos E Erramos Diariamente Mas Um Coração Quebrantado E Um Espírito Contrito Não Desprezará O Senhor Hoje É um Bom Dia Para os Pais Dizerem Senhor Me Refaz Me Refaz Me Abençoa Senhor Me Guarda Eu Poderia Vim Aqui Pregar Sobre A Benção Que Deus Vai Dar Os Pais A Riqueza Que Deus Vai Dar Os Pais Mas O Senhor Não Vai Construir Em Altares Danificados O Senhor Não Vai Construir Nada Em Altares Comprometidos Por Isso Antes De Deus Construir Algo Ele Vai Restaurar A Gente Como Sacerdotes Amém Como Sacerdotes Do Lar Como Pais De Família Para Que Aquelas Crianças Ali Aquilo Que Nós Ouvimos Aqui Nós Que Sentamos Nessas Cadeiras Todas As Semanas Delas Eles Estavam Falando Da Gente Então Quem Precisa Com Concerto É A Gente Não Adianta Você Dizer Vai Ler A Bíblia Para Seu Filho Leia Com Ele Não Adianta Dizer Seu Filho Vá Para Igreja Não Quem Tem Que É Você Você É Estaca Firme A Corde Esticada É Alona Estendida Olha o que diz Gênes Capítulo 18 Quando Deus fala com Abraão Versículo 17 No capítulo 18 Diz assim Disse o Senhor Ocultarei a Abraão O que faço Visto que Abraão Certamente virá a ser Uma grande e poderosa nação E neles serão benditas Todas as nações da terra Pois eu escolhi Para que ordene Seus filhos E a sua casa Depois dele Para que guarde O caminho do Senhor Para que pratique Justiça e juízo Afim de que O Senhor Faça vir Sobre Abraão O que Acerca dele Tem falado O Senhor Está dizendo o seguinte Eu não posso Ocultar de Abraão Um homem Posicionado Irmãos Ele vai ter revelações De como cuidar Da sua casa Um homem posicionado Ele vai ter revelações De como dirigir Os negócios De como dirigir As famílias Os seus filhos Ei Quando um filho Quando um neto Ficar doente Antes de ir ao médico Ele vai ligar Para o pai Amém Porque o pai É esse guarda-chuva Que está tudo embaixo O pai é esse Que dá destino Qualquer um Pode dar conselho Mas um pai Dá destino Está além Dos conselhos Eu escolhi Abraão Para que ordene Seus filhos E a sua casa Para que o Senhor Faça vir sobre Abraão O que acerca dele Tem falado Amém Deus estava dizendo O seguinte Como Se eu vou destruir Sodoma e Gomorra Como é que eu vou Ocultar isso de Abraão Visto que eu escolhi ele Para que ele Ordene os seus filhos E a sua casa Homens Que não trabalham Só para a sua geração Que não estão trabalhando Só para esses dias Ele está apontando Para o lugar Ei Escute Não tem a ver Só com você Tem a ver com os filhos Que você gerou Tem a ver com os discípulos Que você tem Que sentam com você Num grupo de convívio Que sentam com você Num curso Que sentam com você Para te ouvir Por isso as suas decisões Não podem ser Só ao seu redor As suas As nossas ambições Não são elas Que nos definem Mas assim como eu falei De Acã Deixa eu falar De um homem também Que as decisões dele Abençoou Toda a sua casa Jacó Abra comigo Gênesis 32 Oh aleluia Glória a Deus Vocês estão tão quietos Comeram muita maionese Hoje né Não foi? Muita maionese Gênesis Gênesis 32 Versículo 22 Naquela mesma noite Jacó se levantou Tomou as mulheres As suas servas Seus onze filhos Oh o menino queria oito ali Esse aqui tem onze Tá na visão o menino E passou E passou o val de jaboque Tomou-os E fez-lo passar O ribeiro E fez passar tudo o que tinha E Jacó Porém ficou só E lutou com ele Um homem Até o romper do dia E quando o homem Viu que não prevalecia Contra ele Tocou-lhe a juntura Da coxa E se deslocou A juntura da coxa De Jacó Enquanto lutava com ele Então o homem disse Deixa-me ir Pois já rompeu o dia Porém Jacó respondeu Não te deixarai Se não me abençoares Perguntou-lhe o homem Qual é o teu nome E Jacó respondeu Jacó Então o homem disse Não te chamarás mais Jacó Mas Israel Porque lutaste com Deus E com os homens E prevalecestes Perguntou Jacó Diz-me Peço-te o teu nome Mas o homem respondeu Por que perguntas o meu nome E ali o abençoou E Jacó chamou aquele lugar De Peniel Pois disse Vi Deus face a face E a minha vida foi poupada Louvado seja o nome Do Senhor Esse homem aqui Fez diferente de Acã Jacó tinha um problema Para resolver com o seu irmão Com a sua família Esse homem aqui Era um anjo Jacó pegou a sua família Fez todo mundo passar E ele ficou só Ele disse o seguinte Esse problema é meu Eu vou resolver Eu vou resolver Talvez você vai precisar Fazer isso pai Construir um altar De adoração Na sua casa Para você e Deus Se relacionarem Irmãos Um homem Reposicionado Na sua casa Como um sacerdote Irmãos Vai acontecer Salmo 128 Na vida dele Sua esposa Sua esposa Sua esposa será Como uma videira Frutífera Seus filhos Como planta De oliveira A roda Da sua mesa Assim é abençoado O homem que teme É o Senhor Desde agora E para sempre O homem que teme A Deus A sua casa Será abençoada Sua família Será abençoada Até as árvores Até as árvores Que planta No jardim Nasce Até os vasos De flor Dentro de casa Da flor Fora de época Quem já experimentou isso Irmão Aleluia Por quê? Porque a sua casa Passa a ser abençoada Um pai posicionado Ele representa Deus Naquela casa Um pai posicionado Ele representa Cobertura Representa destino Representa sacerdócio Ele tem sempre Uma palavra De acalmar A todos Tem sempre Uma palavra Para fazer Todo mundo Guerrear Tem sempre Uma palavra De ânimo De ativação De destravamento Por isso Uma casa Pode estar Bagunçada Quando um pai Se posiciona E diz Olha assim Nós vamos orar E Deus vai fazer Pronto Ele traz paz Eu quero orar Para que os homens Dessa geração Se posicionem Que os pais Dessa geração Se posicionem Toma os seus lugares Amém? Amém irmãos? Jacó fez passar tudo E ele lutou com o anjo Interessante que Jacó Significa enganador Mas Israel é o príncipe Que lutou com Deus E prevaleceu E quando ele volta Sua família está intacta Por quê? Porque ele passou Aquele tempo Lutando com o anjo Do Senhor E disse Eu não te largo Enquanto tu não me abençoares Irmãos Uma casa desordenada Deixa eu falar uma coisa Para os homens aqui Quantas mulheres Tem aqui? Levanta a mão Bem alto Agora quantos homens? Levanta a mão Homem Fanático Você vai ver sempre mais mulheres Do que homens na igreja Por quê? Pastor Você faz um culto de mulheres Um congresso de mulheres Vem 500 mulheres Você faz de homem Vem 100 Por que você vai ver sempre mais mulheres Do que homens? Porque a luta Na vida do homem É muito maior É pastor? É Como assim? Porque o diabo sabe Que um homem Reposicionado Na sua casa Acabou irmão Então o diabo sabe Ele trabalha muito Para que os homens Não se convertam Porque um homem Convertido Meu amado Ele abençoa seus filhos A palavra dele Vira sentença Dentro de casa As coisas que ele toca Irmãos Sim Por isso a luta Para que os homens Não se convertam É grande Você vai ver Muito mais mulheres Chorando Para que os maridos Se convertam Do que homens chorando Para que a mulher Se converta A Bíblia não diz Que foi por uma mulher Que entrou o pecado no mundo A Bíblia diz Por um homem Entrou o pecado no mundo E por um homem Foi remido o pecado A luta sobre a vida do homem É muito maior Por quê? Porque ele é o guarda-chuva Ele é essa cobertura Irmão Se ele está posicionado Já era Quando um homem Toma o cajado Toma a vara E diz Isso aqui agora Eu vou reinar aqui Reinar? É É reinar Agora para um homem Ser rei Ele tem que tratar No mínimo A sua esposa Como rainha Irmãos Irmãos Deixará o homem A sua casa Ele se unirá A sua A sua Mulher Deus não dá uma esposa Para um homem Ele dá uma mulher Quem faz dela É uma esposa É o marido Deus não dá Um esposo Para a mulher Ele dá um homem É ela que vai fazer Dele um esposo A Bíblia diz Que a mulher Sábia Ela faz o quê? Hein? Edifica a sua casa E a tola Destrói Eu sempre achei Que era duas mulheres Uma sábia E uma tola Não, mas as duas Estão numa só É o marido Que decide Com quem vai viver Se ele vai viver Com a tola Ou se ele vai viver Com a sábia Se ele vai ajudar A sua esposa A desenvolver O que ela tem O que ela carrega Se ele vai tratá-la Com honra Com dignidade Com respeito Esses dias Alguém me falou Assim Pastor Vou imitá-lo Se tiver aqui Me perdoe Digo o que foi A minha mulher Não me procura Eu digo Não procura Vocês moram separados Não, pastor Procura Procura sim De procurar Eu digo Mas não é trabalho dela É trabalho É seu A Bíblia diz Maridos Amai As vossas mulheres Mulheres Respeitai O vosso marido O trabalho de amar É seu Cabeção É eu Eu fiz assim É eu Que tenho que procurar Eu digo É Por isso Você tem que ser Homem fanático É porque Quando a mulher Chega A procurar Mas isso é Para um culto De casais Nós estamos Falando com os pais Vamos respeitar A unção daqui Irmão É com os pais Que nós estamos Falando Um pai Posicionado Querido A sua casa Exala amor Amém Amém Para a gente ir embora O último texto Números Capítulo 2 Quase que eu disse Você quer que ela procura Se esconde Se esconde Cabeção Se esconde Aí ela vai procurando Se diz Está quente Estou imaginando Aqui Na minha Imaginação Satificada Ai meu pai Dos guardas Aleluia Números Capítulo 2 Diz assim Disse o Senhor A Moisés E Arão Os filhos De Israel Os filhos De Israel Se acamparam Se acamparão Junto A sua A sua Bandeira Segundo A insígnias Da casa De seus Pais Ao redor Para certa Distância Da tenda Da congregação Se acamparão Ao oriente Se acamparão Os da bandeira Do exército De Judá E aí vai Aí começa a dar Diretivas Versículo 8 Seu exército Segundo o recenseamento É de 57.400 Eu não vou ler mais Eu não vou ler mais Senão vai dar Você vai ver O que é que ele está dizendo Quando eles iam para a guerra Quando eles iam para a guerra A Bíblia chama O Senhor Do Senhor Dos exércitos Não é? Então onde é que Deus tirou Os seus exércitos? Se eles eram escravos No Egito Deus levou eles tudo Para um Quartel general E fez deles soldados? Não Deus tirou o exército De dentro de lares O exército Saiu de dentro De lares Então pai A sua família Pode se tornar um exército Como é que eles faziam? Eles iam para a guerra O pai da família O pai da casa Levava uma bandeira Uma insígnia E é tão interessante Que uma bandeira Sinaliza uma pátria E a palavra pátria Vem da palavra pai A palavra pátria Vem da palavra pai Quando eles iam para a guerra O pai levava a bandeira Então os filhos ficavam Tudo ao redor Cada família Tinha uma bandeira Cada casa Tinha uma bandeira Quando eles entravam Na guerra Então se espalhavam Era guerra Quando o pai Via que o negócio Estava desorganizado O pai subia numa pedra Pegava a bandeira E erguia a bandeira Então os filhos Viam a bandeira Erguida do pai Todos se reagrupavam Ao redor da bandeira Se reformavam Se formavam novamente E iam à batalha de novo Você faz ideia De quando o pai Não levantava a bandeira Então se o pai Levantar a bandeira Em casa Os filhos vão se Realinhar Não cobre coisa Dos filhos Que é você Que tem que fazer Mas meus filhos Já casaram Mas se você Quer que se realinhe Continue com a bandeira Levantada Amém irmãos Eu quero que Quando olharem Para minha família Vejam o modelo Celestial estabelecido Levanta sua mão Pai E diga Minha família É um exército Não é mais escravo Você não é mais um escravo Tentando não voltar mais Para o Egito Você é um exército Tentando Pegar Conquistar O que o senhor Diz Que é seu Quando eles Entraram na terra Prometida Tinha os jebuzeus Os eteus Os fariseus Os filisteus O senhor Diz A terra é de vocês Tomem Peguem É de vocês Por isso Os pais São tão importantes Nesse modelo Só um homem De paz Pode levar Sua família Para a guerra Só um homem De paz Pode treinar A sua família Para se tornar Um exército Não ensine Seus filhos A vir para a igreja Pedir bênção Para Deus Ensine eles A adorarem A amarem o senhor Ensine que nós estamos Numa guerra espiritual Estamos em guerras De altares Irmãos Amém O diabo Toma todo Um espaço vazio Todo espaço Que não ocupamos O diabo Toma Se os pais Não entrarem Nas escolas Para falar Para falar de educação Não Seu filho Não tem que Aprender na escola Ele tem que Aprender em casa Quando ele chega Na escola Ele tem que ser Ele tem que ser Diretivo lá Ele é o Ele é o menino Ou a menina Que dá diretivas Naquele lugar Por quê? Porque em casa Ele tem uma escola Em casa Ele tem um exército Quem esmaga A cabeça Da serpente É o Deus Da paz Amém Qual é a visão De Deus Para a nossa família Nós lemos O texto aqui O que é que você Mais viu nesse texto A palavra Filhos A palavra Exército A palavra Casas E a palavra Paz São as palavras Mais ditas aqui Porque foi Das casas Dos lares Que Deus tirou O seu exército Foi dali Que Deus tirou Os seus príncipes Foi dali Que Deus tirou Os seus generais Foi dali Que Deus tirou Os seus exércitos Salmo 127 Diz que Flechas Da mão do valente São os filhos E no Egito Israel tinha exército Não Eles eram escravos Foi preciso 40 anos No deserto Para tornar-vos exército E Deus Faz essa transição Querido Quando você serve A Jesus Quando um pai Se converte O trabalho dele É formar Aquela família Um exército Estamos numa guerra Amém Quando você está Debaixo do sistema De faraó Você não consegue Ser um exército Por isso Por isso O faraó Diz Adore aqui Mesmo Deus Diz Não Diga para ele Que deixa meu povo ir Porque debaixo da mão De faraó Nenhuma família É um exército Debaixo da mão De faraó Somos todos Escravos Mas quando saíram Eles tiveram Que se tornaram Um exército Agora como Transformar A mentalidade De casa Em exército Se tem um pai Com a bandeira Estendida Realinhando Sua casa Realinhando Seus filhos Eu quero deixar Essa palavra Para você Hoje pai E é muito bom Que esse culto Fale Na sua mente É muito bom Que essa palavra Mexa você por dentro Porque você E eu Precisamos Nos reposicionar Como homens Amém irmãos Amém irmãos Amém As irmãs Hoje ouviram de graça Porque hoje A conversa foi com os homens Conversa desse culto Hoje é para os homens Se posicione homens Um homem posicionado Reposicionado Se torna um general Dentro da sua casa Não um general Com autoritarismo Mas com autoridade Amém Você tem autoridade sim Para expulsar Doenças dos seus filhos Você tem autoridade Foi esse recado Que eu dou aos pais Aqui Expulso Se você é o sacerdote Se eu te reprendo Você não tem autoridade Para entrar na minha casa Porque se O ladrão vem E a casa estiver vazia Então ele vem E toma a casa Mas se a casa Não está vazia Ele não pode Permanecer nela Amém Não pode Então tome a sua casa Querido Leva ela para o altar Você é o pai Levante a sua bandeira Realinhe seus filhos Realinhe a sua casa Trabalhe em prol deles Sim Trabalhe em prol Da sua casa E você vai se tornar Um grande Exército Amém Levantar a bandeira Não é trabalho Da mãe É trabalho Do pai Amém Querido Fica de pé Comigo Pais Eu queria orar Só para os pais Hoje aqui na frente Todo pai Sai do seu lugar Vem aqui na frente Hoje nós vamos perder Essa mentalidade De estar debaixo Do sistema De faraó Eu quero orar Pelos pais Aqui Aleluia Aleluia Vamos transformar Essa mentalidade De casas De casas Escravas E exércitos De governo De casas Escravas Do pecado E exércitos De governo Louvado Seja Deus Amém Irmãos Amém De casas Escravas E exércitos De governo Uma família Precisa Que você Levante Sua bandeira Pai Amém Um pai Representa O pai Que haja em vós O mesmo sentimento Que houve nele Eu não quero Que nenhuma guerra Nenhuma guerra Por isso Eu não posso Entrar Numa guerra Sozinho Eu não quero Que nenhuma guerra Me deixe fora Da minha casa Meus filhos Meus filhos Vão seguir Essa bandeira Em nome De Jesus Se alguém Na sua casa Está perdido Se você Tem um filho Que está perdido Se o seu casamento Está perdido Se as coisas As suas finanças Estão perdidas Você não acha Não acha rumo Você não acha Como Como acertar isso Levanta a bandeira Aí querido Pega essa bandeira Essa insígnia Que Deus te deu Amém irmãos Amém Eu tenho Eu tenho Consciência Que quando eu saio Para ministrar Não tem a ver Só comigo Tem a ver Com a minha casa E eu vou ser franco Para você Todo lugar No Brasil Ou no mundo Que eu chego A primeira coisa Que eu faço Antes de pegar a palavra Dizer Estenda a mão E abençoe eu Abençoe a Iracy Que ficou em casa Abençoe a Pâmela Que está lá Na Europa A Bruna O Samuel O Anderson Abençoe os meus gerros Abençoe as minhas netas Abençoe os nossos pastores Todo lugar Real é prova disso Todo lugar que eu chego Antes de começar a pregar Eu digo Estenda a mão E me abençoe Abençoe a minha casa Que me guarda Por favor Não vá Para uma guerra Sozinho Não vá Deus Deus que é tirado Da sua casa Exércitos Amém Vai tirar exércitos Da sua casa A Bíblia diz Que os filhos São herança do Senhor E bem-aventurado Que a gente não tenha Você solucionou E a minha oração No seu lar Seja aquecida Pelo seu amor Amém Declaro sobre a sua vida Pai Declaro sobre a sua vida Pai Amém Toque seus filhos Fique com a mão levantada Olhe para mim Tudo que Deus criou Ele criou pela palavra Deus disse Haja E ouve Mas o homem Deus não criou pela palavra Ele disse Façamos Porque no homem Deus tocou Deus formou Para deixar claro Uma coisa para o homem A minha relação com você É de toque De afeto Então o homem Não dirige a sua casa Só com palavras Dirija com toque Seja afetivo Seja amoroso Seja carinhoso Amém Se você é um homem Que quando chega em casa Até o cachorro Corre para debaixo da mesa Com medo Me perdoe Isso não é autoridade Se você é aquele homem Que quando chega em casa Todo mundo sai da sala Com medo Aí chegou Todo mundo corre para a porta Para receber O que você provoca Quando você chega Porque é exatamente assim Que você está vivendo É exatamente assim Que as pessoas Estão vendo você Com autoridade Ou com medo Sim A minha oração é que Deus tome o nosso coração E dirija a sua casa Com afeto Que sejamos homens de toques Eu toda vez Que cumprimento um homem Que ele chega perto de mim Eu abraço E beijo O diabo roubou isso O diabo roubou isso da gente Você não vai deixar De ser homem Porque beijou Outro homem Porque abraçou Outro homem Seja um homem de afeto Seja um homem de toque Toque seus filhos Deixe ele sentir As suas mãos Toque seus filhos Toque, forme os homens Brinque com eles Não seja alguém durão Que eles têm medo De chegar De falar alguma coisa Porque nunca sabe Como vai ser a sua reação Você trata tão bem As pessoas lá fora Quando está negociando Quando está vendendo Comprando ou cobrando Mas quando chega em casa As pessoas que estão Mais perto de você Que mais precisam Do seu calor Sofrem Com o seu desprezo Hoje Deus quer nos ensinar Princípios Amém Seja um homem De toque Faça o que Deus fez Com você Forme Forme com calor Forme com amor Forme com toque Amém Eu queria que as mamães As mulheres Ficassem de pé agora Aliás as pessoas Que não são pais Também Estendesse a mão Sobre esses pais Aqui E os abençoasse Você que é um pai Que está me assistindo Pela internet Seja um homem de toque Eu declaro Sobre o Brasil Uma geração de toque Uma geração de toque Uma geração de afeto Uma geração de homens Machos Amém Machos Que vão produzir sementes Segundo a sua espécie Homens Homens Fanáticos Por ser homens Homens Decididos Por ser homens Homens Que vão conduzir A sua casa Homens Que não vão oprimir Sua esposa Quando as coisas Estão erradas Homens Que não vão cobrar Da esposa O problema Que é deles Homens Que vão assumir A broca Vão bater no peito Vão dizer isso é problema meu Foi eu que fiz errado Me perdoe Homens que vão chorar Porque Deus só usa Homens Chorão Homens Quebrantados Sim Eu declaro Isso em nome de Jesus Sobre a nossa geração Que o Brasil Seja um país De homens Homens Que o Brasil Seja um país Cheios Cheios De homens Decididos A serem homens Mas que vão chorar Vão amar Vão tocar Vão ser afetivos Quando a música Estiver sensível Vão chorar Porque ouviram a música Sensível Ah, esse homem É uma manteiga Não, não tem problema Chora aí homem Deixa Deus te usar Não tenha medo De ser homem Sim Você não é um Deus Na sua casa Você é um homem Deixa Deus te levantar Que as pessoas Tenham prazer Que os seus filhos Tenham prazer Em sentar Como aquelas crianças Que sentaram ali hoje E disseram Meu pai É o meu Herói Declaramos isso Sobre os homens Dessa geração Para que a glória De Jesus Se manifeste Sobre os homens Dessa geração Em nome de Jesus Cristo E se de alguma coisa Você praticou De errado Fez errado Pisou na bola Homem Peça perdão Hoje Diga Senhor Salve os nossos filhos Meus filhos não Eu comi uva verde Mas não é o dente deles Que vai ficar roxo Eu fiz errado Mas não é eles Que vão pagar por isso Não Senhor Deus visita a maldade Dos pais Dos filhos Até a terceira E quarta geração Mas faz misericórdia Até mil E se hoje Você Se conserta com Deus A misericórdia Até mil gerações Sim homem Está na sua voz A decisão De declarar Para os seus filhos Meus filhos Serão abençoados Serão como plantas De oliveira A roda da sua mesa Sim Nós declaramos isso Sobre a sua vida Sobre a sua casa Declaramos Sobre o seu ministério Seja ele Na boleia De um caminhão Seja ele No posto de gasolina Seja ele Numa padaria Numa oficina Seja ele Com um bisturi Na mão Ou uma caneta Seja ele Com uma bíblia Ou um microfone Seja ele Onde for Seja homem lá Seja sacerdote lá Seja alguém Decidivo lá Seja alguém Que levante Uma bandeira E realinhe Uma geração Em nome de Jesus Levanta a sua mão E aplauda O Senhor Por isso Sim Sim Senhor Aleluia Glória Atrai o meu coração Aleluia Atrai o meu coração Sim E talvez você diga hoje Pastor Eu não recebi do meu pai O que o Senhor está me pedindo Para fazer Isso é graça É você dar uma coisa Que você não recebeu Graça é você reproduzir Algo que só O coração de Deus Pode te dar Amém Sê tu Homem Que o Senhor te abençoe E te guarde Que o Senhor faça Resplandecer Seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti Levante seu rosto E te dê a paz